Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre Páscoa. Trouxe para vocês o ovo de colher no sabor torta de limão que vocês me pediram demais e espero muito que vocês gostem do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te enviar todas as novidades. Então chega de enrolar, chega de falar aí. Bora conferir o vídeo! Então vamos começar, pessoal. Aqui eu tenho 300 gramas de leite condensado e 70 ml de suco do limão da fruta mesmo, tá bom? Então a gente vai misturar esses dois ingredientes até ficar bem homogêneo. Vocês vão ver que conforme vai misturando, ele vai engrossando. E assim, pessoal, a quantidade que eu estou passando nesse vídeo, dá para fazer dois ovos de colher na medida da casca de 250 gramas, tá bom? Então é só misturar muito bem até ficar bem homogêneo, até você ver que incorporou todo o suco de limão ali no leite condensado e fica assim, ó, nessa textura mais firme. Porém, eu vou levar na geladeira por uns 20 minutinhos. Depois de 20 minutinhos, olha a textura aqui do meu creme, ficou um pouquinho mais firme. Se quiser mais firme, é só deixar mais na geladeira, tá bom? Então agora eu vou começar a montagem desse ovo. Aqui eu tenho bolacha maisena. Tenho 20 gramas de bolacha e eu triturei ela na mão mesmo. Se quiser fazer aquela farofinha, fica a critério de vocês. Então eu começo fazendo uma base aqui na minha casca. E como eu falei, pessoal, a quantidade que eu passei aqui no vídeo, dá para fazer dois ovos de páscoa de colher, né? No tamanho da casca, 250 gramas. Então essa casca minha é de 250 gramas com chocolate branco, tá? Então eu vou preencher aqui minha casca. Uma coisa muito importante é não preencher até a borda. Você vai deixar um espacinho ali da borda para a gente poder colocar o chantilly ou chantilly ou merengue se preferir. E se você subir muito na borda, esse creme, como ele está mais molinho, ele pode transbordar. Então agora com o Bicom M da Wilton. E aqui eu vou utilizar chantilly, mas pode ser chantilly ou merengue, tá bom? Fica a critério de vocês. Eu vou fazer um trabalhinho de espiral, vou girando o meu bico para fazer a decoração. E como eu sempre falo, pessoal, abusem da criatividade. Quanto mais bonito, quanto mais chamativo, mais vai atrair clientes, tá bom? Então essa parte da finalização é muito importante. Eu vou fazer aqui no centro também. E para finalizar, vou colocar raspas de limão. É opcional, se quiser não precisa colocar, mas eu acho que chama bastante atenção também. Então esse daqui é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica uma combinação perfeita, fica muito gostoso mesmo. E o nosso vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.